A integração lavoura-pecuária Que a integração lavoura-pecuária é uma coisa inovadora, todos nós já sabemos. Mas ela é rentável. E mais, se nós compararmos uma integração lavoura-pecuária contra esta mesma área somente com o cultivo de grãos no verão e no inverno, o que será que é melhor do ponto de vista financeiro para o produtor? Pois estas perguntas são justamente as que nós vamos oferecer respostas no dia 13 e 14 de junho, lá em Santa Maria, no Mosaico do Agronegócio. A minha palestra nada mais será do que fazer uma análise econômico-financeira das duas modalidades e compará-las e mostrar para vocês o que se mostrou melhor nesta comparação. Meu nome é Antônio Danuz, eu sou economista-chefe do Sistema Parçol e conto com a presença de vocês. Mosaico do Agronegócio 2018 13 e 14 de junho em Santa Maria Acesse www.ciabrasil.com.br barra eventos e inscreva-se Realização CIA Acesse www.ciabrasil.com.br barra eventos e inscreva-se 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 Acesse www.ciabrasil.com.br barra eventos e inscreva-se